oi casa e aí mano, hoje eu to de volta nessa obra de arte que ta sendo a delicê do Elden esse daqui é simplesmente Elden 2 e ninguém pode te dizer ao contrário e hoje eu fiz uma build com mais uma das novas classes de arma das novas categorias de arma que é a de perfumista qual que eu to usando? o perfume de relâmpago o frasco de relâmpago, tem o de fogo, o de gelo e o de veneno meus amigos me droparam aqui ai deu pra duplicar pra usar skills diferentes neles o foco mesmo vai ser o elétrico porque cada um deles escala com uma build diferente eu tentei fazer uma build que desse pra usar todos eles mas os pontos ficam muito distribuídos ai acaba que nenhum da dano então eu resolvi focar nesse daqui que é o elétrico que é o qual eu consegui tirar mais dano também da pra usar um em cada mão se eu uso um em cada mão assim ele fica assim cada um fica com efeito né no geral eles adicionaram umas armas muito diferentes aqui que eu não tava esperando e essa daqui foi uma delas mano muito louca cara, muito louca essa daqui é uma build inicial né o nível recomendado pra começar a DLC que é 150 ai ficou uma buildzinha de fé com um pouco de distriza só é bizarro você poder dar um ataque assim sem gastar mana nenhuma ó eu coloquei umas espadas aqui também coloquei duas de relâmpago ai outras escalando com sagrado ai dá pra fazer assim, deixar o perfume na mão esquerda e você pode usar a espada ainda você pode usar a espada normal e o perfume também na mão esquerda, ai dá pra passar ele aqui se quiser usar isso aqui espadinha de relâmpago se é pra usar build de relâmpago a verdade a gente usa tá ligado fica, abraça o tema mano e essa buildz dá uma paz não sei porque acho que é porque é bem clean né os ataques assim de profunista ó, mó gostosinho mano cara, essa ambientação tá insana meu Deus velho olha pra isso velho parece um sonho velho, não parece que eu tô jogando não não dá pra acreditar nessa DLC não cara então é, vamos continuar explorando a DLC aqui durante o vídeo eu mostro melhor como funciona a build nos últimos vídeos eu tinha explorado essa parte toda então eu vou continuar indo pra cá o Miyazaki é safado né velho ele falou que o tamanho da DLC ia ser tipo o Ningrave né que seria mais ou menos esse tamanho aqui aí você abre o mapa o tamanho do bagulho velho espirra não tem como não mano é muito safado velho muito safado cara essa árvore ela tem tipo um véu saindo dela né poder ver esses gigantão de longe assim né cara, ficou muito legalzinho assim ó com o perfume na mão esquerda e a espada na direita também eu sei bastante dessa combinação como ele vai eu derrotei um desse daqui lá atrás tem que dar 50 stagger nele ele ta um pouco forte tá esse acampamento aqui ta insano velho ué o que aconteceu? eu tenho uma flechada bem na coxa eu também vou usar perfumes que tem no jogo base aqui dá pra produzir aqui os meus favoritos são esse daqui que é o aromático do inspirador ele te dá um buff de ataque e também dá aquela bolha né que qualquer primeiro ataque ela vai negar acho que nega uns 98% de dano 90 alguma coisa assim e outro que eu curto bastante é esse daqui o do jarro de ferro esse daqui é muito engraçado mano você vira um homem de ferro basicamente tinha no DS3 esse daqui ó só que lá era um feitiço né um encantamento alguma coisa assim ó mano mano eu pensei agora no negócio essa combinação aqui dá pra ignorar qualquer coisa qualquer inimigo vocês viram o tantinho de dano que eu tomei esses cara dão muito dano mano e eu viro de aço mano totalmente mano a rolada fica fica lenta mano tá vou deixar um desses daqui preparado mano quantos que eu vou fazer? dois legalzinho esse combo ó o meu companheiro aqui e aí mano você fez tanto isso comigo no jogo base é a guerra dos perfumistas né só que eu além de dar mais dano sou muito mais estiloso né olha isso segura esse drip tá chegamos no castelo mas eu to sem entender o que aconteceu com o bagulho esse pá tinha algum selo alguma coisa aqui na frente só que eu não consegui nem ver velho ó por escuridão a fortaleza das sombras faz sentido nunca 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 reclamei nunca falei mal tá desculpe a fortaleza das sombras tem que ser no mínimo sombria né aí que fica né hora do sofrimento né pessoa mano pessoa gorda isso velho calma já vai ser boas aqui é tem um bicho lá no fundo já deixa eu ver eu vou usar o dofizinho aqui usar um voto dourado vamos ver como que fica o dano acho que dá pra eu deixar só o ah sei lá nem lembro o que eu ia fazer mas ai o hipopótamo do do trailer hipopótamo do trailer olha lá com essas bocadas aí mano nossa meu deus meu deus que que foi isso velho nossa mano 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 miyazaki olha nos meus olhos olha nos meus olhos olha nos meus olhos miyazaki é isso é isso mesmo que era pra fazer esse bagulho eu nunca deletei um boss na minha vida desse jeito o que que foi isso cara o que que foi isso cara meu deus bagulho quebrado e tem uma fogueira uma fogueira do lado da outra é referência a dark souls 3 mano também gostei tá são muitas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é parecido com a parte da biblioteca do desce 3 lá qual é a ideia é dar uns golpes nele né até dar stagger tentar dar uns golpes carregados tá aí quando desce stagger nele é dar um swapzinho pra cá uff e finalizar pra dar aquele dano mais alto alguma coisa aí frustrou os meus planos mano esse daqui vai ter que ser nerfado com um bagulho assim não vai ter como não né eu vou ser obrigado a tirar esse skill vou usar as outras e ficar na paz porque eu quero ser amassado pelos boss não amassar eles desses lites nem vi um set do bagulho ainda bem que que é um tipo de boss que eu não gosto de lutar contra que são esses que são bichos assim grande molenga estranho eu prefiro lutar contra boss que tem formato pelo menos de um ser humano mesmo que ele seja todo alienígena aí da vida mas que ele tenha pelo menos né um formato assim de humano pode ter 6 braços 4 pernas mas que ele fique em pé assim eu vou tentar não usar esse skill mano vou essa skill de faísca aqui vou ficar usando as outras assim eu não deleto mais nenhum boss ó entramos no castelo de vez muito louca muito louca ah tem uma descida pra ali entendi entendi eita que isso um anão não tancou mano vem pra cima que é um anãozinho engraçado que aqui estamos com uma vibe meio de viking tem uns barquinhos até a música a música de fundo ela tá bem gostinha meio estilo God of War né aquele do 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 top uma porta abriu de frente já aconteceu 3 vezes ah é um atalho é fogo que eu jogo com várias builds mas o espadão me persegue não tem como é a arma que eu mais gosto é a sensação que eu mais gosto de jogar assim no no souls né eita que isso e esse bait aí gostei tá perfeito putz ainda desliga só não trabalha em equipe fazendo as trapzinhas eita tá com cara de perigo hein putz ai 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 é ele tem ele tem iframes mesmo nessa parada eita esses ataques aí já consegui levantar ele mano mandar um levanta keng é básico ah ah essa espada aqui é deles né você vai me matar mano desse jeito essa espada aqui dá pra deles então né meus amigos tão comendo o joguinho e eu tô comendo tô aqui ainda tô jogando bem aproveitando cada momento do bagulho né os caras já tão no final da DLC já eles me trocaram algumas coisas pra fazer vídeo né na real assim que não são tão importantes como é uma espadão novo então de boa bora ver o que tem pra cá ai já vai ter mais uma fogueira ali ok ok esse castelo parece que é grande né ó mandei bastante nele e só tô aqui ainda ainda tem essa área toda ó armazém de espécime oh não é possível não é possível ai gostei se eu falar que eu não gostei eu tô mentindo pesadamente pô dá pra subir tudo tá parecendo muito a biblioteca do DS3 tá na vibe tá peguei mais uma cinza é é é porque é literalmente uma biblioteca também faz sentido é muito vibezinha né o DS3 aqui ó cara esse skill eu não consegui entender ela ainda não faz sentido essa esquiva porque ela não esquiva e dá um pouquinho de dano só quando bate no inimigo não entendi habilidade de raio de lampejo o corpo é transformado em um raio e avança para a frente em uma velocidade fulgante fulg que fulgurante é fogo velho eu nunca ouvi essa palavra na minha vida se ela fosse pelo menos igual ao passo do cão de caça né só que não ela demora mais pra iniciar ó não entendi não entendi eu pensava que ela ia ser assim só que de raio sabe mas não é agora ele já está ativando simplesmente pô errei o pulinho calma aí agora eu não erro mais ó aqui e aqui ó ó ó entendi tá o cara tem um pequeno que a furada não pegou tops tá ei caraco caí na trap sabia sabia que eu ia cair numa trap velho que trap perfeita mano o bagulho não tá no ângulo de visão parece que é normal meu deus velho parabéns agora agora você acertou Miyazaki tá redimido tá não tá quase redimido tá quase redimido deixa eu ver o que esse elevador vai dar ok o golpe leve dessa espada aqui é muito mais satisfatório do que o padrão das outras que bagulho satisfatório hein livro de receitas sempre bom também principalmente porque eu gosto muito de produzir as paradas né nossa os caras estão saindo do pote mano esses bichos são os bichos que mora dentro do pote né o o o entendi 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 os bichos são fortes pra cacete o calma 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 eu tô com um leve medo de levar um hit kill aqui então já usar o perfume né pra evitar pra evitar evitar a fadiga e aí ele tá jogando um bagulho no chão né medo 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 é genuíno tá então é assim que são os bichos que mora dentro do pote né aquele do alexandre também é assim né do alexander iris da graça ah boa peguei o pote dá pra ficar com dois agora no inventário né do alexander eita foi o que eu tô progredindo por aqui e acabei não indo pra lá né agora eu não sei se eu volto peguei uma fogueira tá de boa teleportar pra lá só pra terminar de limpar aquela área pior que quem disse que eu me lembro de que eu morri acho que ele tava lá em cima né aqui vai ter um bicho doído né é ele tá ali é o o o o foi aqui tá mas da onde eu caí é isso que eu quero entender onde que eu tava querendo ir Ah, foi aqui Olha que safadeza Se olhando aqui parece que é um caminho reto Nossa, tem um caminhozinho específico Que dá pra passar aqui Os caras tudo gostam de colocar mensagem Fazendo que é caminho oculto Olha, escudo de duelo Ele defende A skill dele é ataque com escudo Simplesmente Não gasta mana Não sei se quando bater no inimigo vai gastar mana Mas assim não gasta Que doideira Que doideira Ataque e defende Dá pra subir no pé do cara Dá Dá pra subir Ele tá com um arco de runa desse daqui Igual ao qual que o Radagon fica Pergaminho do rito secreto Até a função cheio de caminho pra cá Por favor, meu lord Por favor, eu nunca faço sentido a esse jumball Eu nunca faço sentido a essa jumball Eu nunca faço sentido a essa jumball Aquela do começo lá Acho que era Freya, né? O nome dela Bom, por enquanto eu não entendi o que eu tenho que fazer Essa é a primeira run Eu não vou seguir guia nem nada Só ver o que eu consigo descobrir Aí depois que eu tiver na NG Eu completo todas as quests Faço as paradas seguindo o guia certinho Mas a primeira não Ó, tem um item aqui, cara Ai, ai Os caras estão O escondes E aquele item na cabeça do bicho? Ah, ficou lá embaixo Calma, calma Vou tentar pegar Eu vou morrer, né? Na real Mas E a vida Na vida a gente Morre E já caí direto no cara aqui Lógico Se eu tivesse visto Eu já tinha mandado um pose de super-herói lá de cima Pelo menos vai dar pra pegar agora Ah, talismã de Draco Beleza Eu não vou usar jamais nessa daqui Quer dizer Tudo depende Tudo é um grande depende, mano Meu Deus Meu Deus Tá Ai, ai Ai complica um pouquinho, tá Não morreu ainda Não morreu ainda Ó Tá Esse daqui era diferente mesmo, né? A gente já percebido Bora abrir a porta Sim A porta abriu de frente novamente Eu tô ficando mal acostumado, tá? Ah, já tem outra fogueira aqui Outra porta que vai abrir de frente Eu vi Eita Eu ia falar do carinha ali Do ghost dele Caindo Eita É um mês, meu já Não é possível, hein? Mas ainda Meu purpose Standeth Unchanged Olha como ele vem Aqueles Estrutados Da graça De gold Jalão Me Atreve De morte Oh, 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 oh! No abrigo do Messmas Flamengo. Eu só vou chegar até o dia que eu chego e deixar ele me matar, mano. Não, pô, esse daqui tá bugado, não é possível. Não pode ser assim, não pode. Não, eu não vou ver nem a cutscene aqui da segunda fase, porque, mano, jamais, jamais. Não, mas... Nossa, nossa, que boas Tópolis aí... Que boas Tópolis, que boas Tópolis, que boas Tópolis, que boas Tópolis... Vou deixar ele me matar, vou deixar ele me matar... Esquece... Me matei, mano. Você só pode estar bugado esse perfume, tá muito forte, tá absurdo. E esse daqui é um boss que eu queria muito lutar contra ele. Eu pensei que ele só ia aparecer bem mais pra frente. Eu que quero ser deletado pelo boss, não ao contrário, mano. Eu quero aprender um v-set dele e jogar com dignidade, mano. Então, eu não vou usar o perfume dele, não. Eu vou usar a espada mesmo e aprender um v-set dele e ser amassado, mano. Nossa, cheguei no final de novo, mano. Eu tô feliz que eu não amassei ele com perfume, velho. Quase que eu matei sem querer. E o meu backup do jogo tá lá quando eu criei a build, né? Senão eu ia ter que fazer tudo de novo aqui, mano. Caraca! Olha o áudio da empalada do Mesmer, velho. Meu amigo. Eu gostei muito desse boss aí. Eu vou fazer um backup aqui na frente dele pra mim lutar contra ele depois mais vezes. Porque eu gostei. Nossa, cara, que boss top. É a única coisa que eu consigo falar, velho. Tá quieto. Nossa, olha esse moveset! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No mother forgives me. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 COO- CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SubtCare Paola 90 Seria Caçada Fiquei viciado em um saco de trem Fiquei viciado em cima Fiquei viciado em cima Fiquei viciado em cima Fiquei viciado o vice Fiquei viciado em cima C head Fiquei viciado